Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ronaldo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se essa é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações. Claro, não esqueça de deixar o seu comentário, que é sempre importante. O Ronaldo sempre responde, dá coraçãozinho para todo mundo também, meninas e meninos. Aproveitando, né, como sempre, avisando para vocês que o link do meu Instagram e dos meus outros dois canais estão aí de baixo. Conto com vocês, para se inscreverem lá, comecem a me seguir no Instagram, me enviem uma mensagem lá, que o Ronaldo responde sempre, tá bem, meninas e meninos? Bem no vídeo de hoje, eu vim trazer para vocês duas notícias, gente, notícias que realmente me impressionaram quando eu fiquei sabendo, né, porque não é qualquer dia que você vê um homem de Deus, um padre morrendo ao vivo pela internet. É muito triste realmente, né, me partiu o coração quando eu fiquei sabendo essa notícia. Mas eu acredito que ele, né, está com o papai do céu hoje, né, porque a gente faleceu fazendo aquilo que com certeza ele mais amava, né, que era falar do amor de Deus, o amor de Jesus para as nossas vidas. Não é isso, meninas e meninos? Ai, gente, eu gostaria de, né, às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu vou passar essa notícia? Mas eu tenho que passar, porque os outros canais não passam. Também vou falar sobre o padre Fábio de Melo. Gente, o Fábio de Melo arrumou uma confusão essa semana na internet. Ai, 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 tem uma história de um filho aí do Fábio de Melo. Olha isso, gente, olha isso. Bem, pessoal, vamos então às notícias, né, gente? Eu vou trazer duas notícias para vocês nesse vídeo, né, e as duas envolvendo padres, né. Infelizmente, um deles veio a falecer. Eu vou começar, então, com a notícia mais triste, né, que eu gostaria realmente de não estar aqui passando para vocês, mas alguém tem que falar, né, meninas e meninos. Um padre da igreja católica morreu depois de passar mal enquanto celebrava uma missa transmitida ao vivo pela internet na capital econômica da costa do Marfim, na África. De acordo com a Association for Catholic Information Africa, de Ansin Simbaio, ele chegou a ser socorrido, gente, na última semana, né, quando aconteceu essa tragédia, mas morreu alguns dias depois por complicações cardíacas. Como a celebração era feita ao vivo, o momento em que o pároco passa mal, seus últimos minutos fora de um hospital, foi registrado em vídeo que circulou o globo nos últimos dias. Nas imagens, ele aparece normalmente no púlpito, mas parece começar a se sentir mal e cai no chão. Tudo em questão de segundos. Eu não vou colocar as imagens de vídeo aqui por causa de direitos autorais, eu vou colocar a foto dele para vocês conhecerem e se lembrarem um pouquinho do padre Jean. Olha aí, gente. Continuando por aqui. Em nota, o Dom Gaspar Bebignaba, da diocese de Man, da costa do Marfim, confirmou o retorno ao Pai Todo-Poderoso do padre Jean Simbaio, convidando os fiéis a orarem para que Deus o receba no céu. Jean Simbaio já tinha 41 anos de idade de sacerdócio, e era professor de teologia dogmática na Universidade Católica da África Ocidental. Gente, é muito triste isso, né? Tantas coisas acontecendo ultimamente com as igrejas, né? Apesar do mal-estar se tornar viral, Jean Simbaio acabou envolvido em uma confusão após sua morte. As imagens de sua celebração e queda foram reproduzidas massivamente por portais de notícias de todo o mundo, mas identificado como um outro padre, o Judi Tafon, que também faleceu nos últimos dias, mas no Camarões, que é outro país na África. O esclarecimento foi feito na última quarta-feira. Judi Tafon tinha 32 anos e morava na paróquia de São João Deido, em Douala, nos Camarões. Ele faleceu no sábado, no último sábado do mês passado, mas não tem nada a ver com o caso desse padre que eu estou notificando a morte dele. As pessoas estavam confundindo um pouco. O acervispo Samuel Kleda, da Arco-Diocesa de Douala, dos Camarões, anunciou com pesar a morte do padre Judi Tafon Nifor, cura na paróquia de São João Deido, que ocorreu no último sábado do mês passado, em Douala, após uma doença. Tafon Nifor foi ordenado sacerdote há bastante tempo, gente, no dia 12 de dezembro de 2015. Ele também foi professor da Universidade Católica de São Jerônimo, nos Camarões. Então, gente, essa é a notícia do padre que morreu. Agora, vamos a outra notícia, né, que vocês provavelmente já devem ter ouvido falar, mas ainda não têm certeza. Então, eu vou trazer essa notícia para vocês, tá? Pois é, tem padre aí com filho? É isso mesmo? Bem, agora vamos falar do padre Fábio de Mello, que deu o que falar essa semana na internet, né? Padre Fábio de Mello quebra a internet com declaração. É meu filho! Assim disse ele. Eu vou explicar exatamente para vocês o que está acontecendo, gente. O padre Fábio de Mello é uma das figuras mais presentes no Twitter. Twitter, que é um, né, como o Instagram, assim, com mais de 8 milhões de seguidores. Fábio de Mello costuma fazer muitas postagens diariamente, interage com outros famosos, como o jornalista Evaristo Costa, e também com seguidores anônimos. Quem acessou a rede neste último sábado, se deparou com o termo padre entre os assuntos mais comentados do dia. Fábio de Mello virou assunto no microblog, depois que uma pessoa postou uma montagem com a foto do padre e de Kim Tan-young. Na postagem, a internauta brincou que Kim fosse filho de Fábio de Mello e postou diversas fotos que mostrariam a semelhança entre os dois. Fábio de Mello entrou na brincadeira e deu o que falar com o comentário, que já passou de 20 mil likes que fez na postagem. Ó, o que ele disse, né, gente? Olha isso. Eu nunca quis revelar, mas já que vocês descobriram a semelhança, chegou a hora de revelar. Tan-young é meu filho, brincou o Fábio de Mello, que nunca perde o bom humor na rede social. O padre ainda interagiu com muitos outros internautas para falar sobre o assunto. Vou até deixar foto dos dois aí. Vocês acham que realmente eles são parecidos? Nem tanto, né, gente? Sei lá. Deixa aí nas opiniões. Bem, quem é Kim Tan-young? Kim Tan-young pode não ser conhecido do grande público brasileiro, mas tem milhares de fãs em território nacional. Ele é conhecido pela carreira musical e adotou o nome de V, da letra V. Além de cantar, o sul-coreano também é ator. Ele construiu a carreira no grupo BTS, que é um daqueles grupos jovens, né, que tem muito sucesso, né, que já foi até o Brasil, né, fazer show, essa coisa toda. Esse BTS é como se fosse um dominó, um dominó ou um grupo polegar dos dias atuais, mas eles dançam também e dançam muito bem. A música sul-coreana tem tido grande espaço no país e atrai muitos jovens. O BTS, por exemplo, lotou o Allianz Park, estádio do Palmeiras, em São Paulo, em junho do ano passado. Bem, essas foram as duas informações, infelizmente, a morte aí do padre africano e as declarações, né, que acabaram sendo brincadeiras, né, do padre Fábio de Mello. Deixa aí nossas opiniões, né, eu quero ver o que vocês acham sobre isso tudo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.